E aí galera, hoje a gente tá num lugar moi massa, aqui também é o nome do lugar, moi massa, sim, eu sou desse que faz humor besta, veio beber aqui um vinhãozinho e comer um negócio aqui, enquanto a gente conversa sobre qual é a cor da corda que a gente vai usar na escada. Peraí, peraí, cadê? Aqui ó, corda. Aí, estamos decidindo qual a cor que a gente quer pra botar na sala. Exato, enquanto isso foi comer um tiragô, comer uma comida aqui, aproveitar esse dia chuvoso pra fingir que tá frio. Baby, you gave me ice and fire, you're giving me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you gave me peace and fire, you're giving me wind and rain, you're some kind of butterfly. Nossa, muito obrigado, Zé. Decidimos, meu povo, vamos comprar. Decidimos não, você decidiu. A melhor se ficar ruim, a culpa é toda de Mário. Mas claro que não vai ficar, né, que eu tenho muito bambuxo. Quando a gente compra outra. Pronto, Mário. Comprar e deixar de brindar de novo. Comprado? Comprado, Mário. É maravilhoso, vai chegar entre segunda e terça-feira. Apareceu o terracota aqui, será que eu compro errado? Ai, meu Deus, olha logo esse. Não, eu nem sou estourado. Se você comprou terracota, ou foi de piracet. Agora apareceu rosa. Mário pediu aqui, ela não consegue, não pediu uma mini borrata. Esse daqui ainda veio com o rabo de linguiça. A expectativa tá alta, né, Mário? Vai, tá alta. Eu não vou falar de barriguinha, não, Mário? Até ficou muito gostoso. Essa combinação ficou legal. Esse rabo com esse costela, a gente não tinha feito ainda em casa, mas é produziremos. Com certeza. Quem tem moral, tem moral. Tem até uma furinha, mas é que eu não tô gostando. Conte, Mário. Meu povo pediu o garçom aqui pra me dar essa moral. Trazer um pouquinho do molho ao suco, porque eu tô muito intensa entre o peixe com camarão ou o suco ao camarão. Só que o suco, eu tenho um porém. Eu tenho um chefe em casa que faz pra mim do jeito que eu goste. E aí eu preciso experimentar antes de decidir pra não gastar o dinheiro, né? Bora ver. É bom. É bom. Mas de verdade, de verdade, de coração, sem mentira, sem pequeninos. Vira de cigarro. Mas é bom, Mário? É bom. E até cenoura. E isso, o teu? Não vou falar mal do restaurante que eu gostei muito até agora. Mais um molho, então tá bom. Me dê uma colher. Ah, vai ser o peixe. Me dê a colher. É bom, você experimentar, né? Quando você repete. E aí? Falta um salzinho pra você querer. A questão pra mim é sal, normalmente a galera não bota tanto. Pra mim, o tomate cortou demais a acidez. É isso que eu diria. Exatamente, é a acidez que eu tô tomando. Mas são molhos ao sul com acidez. Por favor, eu necessito disso. Um dia eu vou achar um restaurante que chega super de cera. Já achou. Já achou, já achou. Quem não assistiu os vlogs em Paris, assistam lá. Chegou de que é mais importante primeiro, Mário. Tá bom, Mário. E aí? É, pois é. A minha vai quem tem moral. Tá bom, Mário. E a massa? Eu gosto de tudo da massa um pouco mais al dente, mas eu tô vendo a viseira, não posso copar ninguém. E a competição tá muito gostosa. O molho ficou grossinho. O único que você comer um camarão, que tá meio arrago. É. A galera aqui dessa, mete água, olha o cozimento, macarrão, mete água pra caralho, foda. Começa legal. Arrasou. Chegou o meu, o meu polvo, o meu pesto com camarões. Bora provar aqui pra ver se tá bom. Se ele já tá de olho no tamanho, que se vê maior que o dele. Já tá bem. O peixe maravilhoso. O peitotinho tá no ponto que eu gosto. Sim, eu gosto um pouquinho mais al dente, mas eu gosto assim, tipo... Um minuto a menos do que a embalagem disse. Exatamente. E o peixe tá sensacional, sério. No dia seguinte... Bom dia, meu povo. Um dos últimos detalhes que a gente tá vendo pra parte de fora é o cimentício, que é o pisograma. Aí a gente falou aqui agora na Ciplan, que foi indicação de um rapaz de uma outra loja. Ele falou que aqui tem pra entrega, o preço é bom e tal. É esse aqui que a gente quer, ó. Porque aí no meio ficam as graminhas, né, isso? Né? É pisograma porque no meio ficam as graminhas, né? É, mas a gente provavelmente não vai botar grama. É, a gente vai botar só a manta por baixo e deixar ele assim, pra ficar bem bonito. Meu polvo já tá movimentado aqui hoje, viu? Acabou de chegar o restante da terra pra terminar de aplicar a grama que falta só ali na parte do passeio. Vai aplicar ali. E a outra parte da terra vai usar aqui nesse quadradinho pra botar o concrepiso, que também acabou de chegar no passeio. Tá, menino, chegando agora, mas é onde? É, tá chegando é tudo. É, é. Ali tá dando os últimos retoques no teto. Aqui já tá com duas redemão. Durval ali, ó, a cabeça de Durval ali na janela, que tá instalando rodapé no quarto. E já tem coisa no carro pra gente tirar, viu? Mas, bora com calma, bora ver como é que vai ser as coisas. 60. Vezes quanto? Aqui tem quantos daqui pra lá? 3. São 3. 60. 60. Aqui quanto é quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 18. Vai 78. 78. 79, 80. E aí, meu povo, chegou a nossa primeira cama. Tô cansado, Mari. Oh, nem fale, viu? Tô muito cansadinho. A gente achou que não ia nem conseguir entrar, meu povo, porque aqui é tudo regrado até meio-dia. Mas, conseguiram. Já subiram a parte de baixo, agora tá subindo a parte de cima do colchão. Esse do meio não vai não, né? Não. Meu povo, essa tecnologia de cama vir partida é uma história, viu? Vem o negocinho no meio, nem consegui gravar que tava meio ciro só aqui montando. Era pra ter deixado um tripé, mas esqueci. Aí vem uns pezinhos e tem um negócio que une. Ah, dá pra ver aqui, ó. Deixa eu ver. Tá vendo o negocinho aqui preto? Ele une as duas camas. Pra ficar presinha, não ficar correndo. A gente bota o colchão em cima, agora a gente só não vai tirar do plástico pra não mexer de poeira, né? Por enquanto. Qual o jeito desse? Esse é pra baixo, tá escrito aí. Esse lado é pra baixo. Não, mas é assim ou tem que virar ele? Não, não pode. Tem que virar, né? É assim, assim. Um, dois, três e... Temos uma lua. Você é bem, você é mais. E beleza. Dia de medir, meu povo. Os planejados da cozinha. Daqui a pouco fica pronto. Agora não falou hoje, apresentava o Diz e Rosana. Olha o que tem de bom aqui hoje. Meu povo, hoje terça-feira vai ter mais um Forró do Mídia. E eu vou na esperança de ser sorteada de novo, viu? Quero ganhar mais brindes pra minha casa. Pra botar minha casa toda no Forró do Mídia, viu? Simbora. Meu povo, não é que eu tava com sorte mesmo. Ganhei uma batedeira no sorteio. Bora abrir pra ver, que eu nem abri ainda. Tava esperando esse momento do vídeo. Ficou todo mundo me abusando. Ontem, gente, que tava montando a casa nos Forró do Mídia. Não sei se vocês lembram aí, no vídeo passado, eu ganhei uma cafeteira. Ganhei, na outra terça-feira, uma air fryer. E agora, uma batedeira. Ai, meu Deus. Vários bolas. 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 Nunca mais bater claro e leve na mão. E minha chefa também foi sorteada, Ivana Maravilhosa. E ela foi sorteada e me deu o brinde dela. Tocou muita moral, né, moral, velho? Tem Mídia em Salvador melhor que Mariana Brasil. O que você acha, né? Ela ganhou a caixa, meu povo, e disse que no dia que ela for lá comer o churrasco, quer a musiquinha rolando, né? Então, amei, 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 amei. E é isso, meu povo. Eu vou finalizar esse vídeo aqui, cheio dos meus prêmios maravilhosos. Espero que vocês tenham gostado. Comenta muito, compartilha muito, deixa o like, se inscreve. Valeu! Valeu!